Meus amados irmãos e irmãs, estamos em pleno advento, mas hoje 30 de novembro é um dia dedicado a Santo André, que era discípulo de Jesus. Vocês se recordam que André foi chamado por Jesus lá no mar da Galileia. Ele era pescador e irmão de Simão Pedro, mas sobretudo para nós ele é um apóstolo. E o que é o apóstolo? É uma coluna da igreja. Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre os doze apóstolos. Eles são indispensáveis na vida da igreja. Nós não podemos perder de vista os santos apóstolos e entre eles Santo André. Mas hoje como é que nós vemos o apóstolo? Onde ele está? Será que eu posso simplesmente dizer que sou um apóstolo de Jesus? Talvez numa linguagem figurada e muito figurada. Porque para nós hoje, cristãos católicos, quem é o sucessor do apóstolo são os bispos. Eles sucedem os apóstolos. Quando você, por exemplo, diz o bispo de Campo Maior, o bispo de Teresina, o bispo de Chicago, o bispo de Lima no Peru, nós queremos dizer que é o apóstolo de Jesus Cristo na sucessão. Quando nós falamos no Papa Francisco, ele é sucessor de Pedro. É o Pedro da Galileia no comando da igreja. O que tu ligares, eu ligarei. O que tu desligares, eu desligarei. O bispo para nós não é o administrador apenas de uma igreja. Não é o chefe de uma comunidade religiosa. Ele é o apóstolo de Jesus Cristo que nos confirma na fé. Que nos aponta os caminhos da salvação. Então hoje, de Santo André, pensemos no nosso bispo, pensemos nos nossos bispos e rezemos por eles para que Deus os ilumine e desça sobre eles o dom do discernimento e a beleza da santidade. Muito obrigado. Que o Pai do Céu nos abençoe.